Um, dois, três, sim, ela voltou! Dia 9 de julho, o Clube Náutico Tapensi será o palco da maior festa prega da região. E durante a festa, sorteio de um carro. Canta, dança, sem parar. Quer garantir o ingresso para a festa mais prega da região? Então atualize agora mesmo o seu cadastro no WhatsApp da Lagoa TV. Envie uma mensagem de WhatsApp para 9930 3734 com seu nome completo, idade e bairro. E você pode ser um dos três sortudos que vão ganhar o ingresso para a festa mais esperada do ano. Além de concorrer a essa e muitas outras promoções, você fica bem informado com as principais notícias de Tapes, totalmente gratuito. Corra e não fique de fora dessa. Envie agora mesmo o seu nome completo, idade e bairro, para 9930 3734. WhatsApp da Lagoa TV. Música